Pertinho aqui de Belo Horizonte, a cidade de Sabará é famosa pelas igrejas e o patrimônio histórico. Pois é, mas o que muita gente não sabe, e eu vou contar pra vocês agora, é que Sabará também é famosa por outro motivo. Afinal, é a terra da Jabuticaba, tá até aqui, olha que maravilha. Delícia, né? Dá pra mergulhar ali, será? Dá vontade. E essa fruta é tão importante para a economia local que é tema de um dos maiores festivais do Estado. As igrejas imponentes, a arquitetura histórica. Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades mais antigas do Estado. Mas o que pouca gente sabe é que, além do título histórico, Sabará também tem outro rótulo. É considerada a terra da Jabuticaba. Há 30 anos, um festival com produtos feitos com a fruta é realizado na cidade. O festival, ele já é realmente uma tradição. A gente tem uma demanda espontânea todos os anos. Várias pessoas visitam a cidade. E ele chama muito a atenção porque é um festival que ele tem uma grande opção de produtores que produzem os derivados da Jabuticaba. Aqui, tem Jabuticaba de tudo quanto é jeito. É sorvete de jabuticaba, licor, geleias e uns produtos bem curiosos. Olha esse daí. É a milhocaba, o tradicional mingau de milho verde com creme da fruta. Curioso, mas deu certo. Todo mundo está gostando muito. Qual que é o sabor? É um sabor envolvente. É uma coisa muito gostosa. Muito gostoso mesmo. Tem que provar para ver. Mas, com certeza, é muito gostoso. E não é que a ideia inusitada deu certo? É uma mistura de milho com a Jabuticaba. Os dois juntos é uma explosão de emoção. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Aprovada essa ideia. Aí como? Deve ganhar. Tem também só a fruta para levar para casa. Foi o que a Ana Maria fez. Mas a vontade era tanta que não deu para esperar chegar em casa, não. Ela resolveu experimentar ali mesmo. Gostosa. Elas são miudinhas. Mas está gostosa. Bem docida. O festival tem atraído cada vez mais gente e de todos os cantos do país. Essa daí, com a blusa do Bahia, é a Ruth. Veio de Salvador, exclusivamente para a feira. Tem uma paixão muito grande pela natureza. E pelas frutas, especialmente a Jabuticaba. Como é que você descobriu esse festival? Conta essa história para a gente. O festival eu descobri através de um livro, Bons Momentos, do autor Arnaldo Silva, mineiro, de Bom Despacho. É gente de todas as idades, experimentando as delícias da feira. Em 93 anos, é a primeira vez que Dona Maria prestigia o festival. Estou achando muito bom. Tudo muito legal aqui, tudo. O que a senhora mais gostou das coisas que a senhora provou? O sorvete. Uma cozinha ao ar livre. Para inovar, esse cantinho gastronômico foi criado. Aqui, alguns chefes de cozinha preparam pratos curiosos, com derivados da Jabuticaba, e ensinam aos participantes alguns truques. No final, cada um ainda tem a chance de degustar a receita. Quando a, digamos, aula de culinária começa, olhos atentos a cada detalhe. Você pode utilizar erros frescos, loutelã, salsinha. Olha o que nós temos aqui. A receita é de crepe sabarete, uma adaptação de uma sobremesa francesa para a cozinha mineira. E, é claro, com o ouro negro de sabará, a Jabuticaba. Tudo que se utiliza na crepe suzete, por exemplo, suco da laranja, aqui entra o suco da Jabuticaba. O conhaque, vamos substituir com a água ardente da Jabuticaba. E vamos utilizar também a Jabuticabada, que é uma pasta feita com a Jabuticaba, que aí entra a casca e até o carocinho da Jabuticaba. Só de olhar, a sobremesa já dá água na boca. Ficou muito gostoso. A combinação deu certo. Deu certo, aprovado. Beleza, hein?